Aqui vem o Boom Shakalaka! Já tinha 106 perguntas, chegou a 200, 300 e tantas, eu selecionei 20, 20 perguntas de respostas mais curtas, assim, pra não ficar um vídeo tão longo aqui pra vocês, e esse vídeo é meio que uma alternativa às lives, né, pra mim tá muito difícil fazer as lives lá na Twitch, que nem eu tava fazendo, porque meu filho alguns dias tá demorando pra dormir, enfim, eu não tenho como programar uma live e garantir que eu vou conseguir fazer, de repente a noite não é tão promissora, porque meu filho tá numa fase que ele tá demorando pra dormir alguns dias. Então eu decidi fazer assim, eu pedi perguntas no Instagram, pra quem não me segue no Instagram, o user é Boom Shakalant, e eu fiquei surpreso pela quantidade de perguntas, porque lá eu tenho bem menos seguidores, aqui no YouTube eu tenho 73, 74 mil inscritos, e lá no Instagram eu tenho 3 mil e alguma coisa, então eu não sabia que viriam tantas perguntas, fico feliz em tanto que eu criei esta nomenclatura, perguntas do Instagram, volume 1, isso quer dizer que eu vou fazer isso mais vezes no futuro. Selecionei 20 perguntas de respostas, que nem eu falei, mais curtas, vamos começar então com pergunta do José Wilson, qual time vai ser o grande favorito temporada que vem, Warriors ou Lakers? Olha, por mais que eu esteja botando fé nos Warriors, o Stephen Curry estará de volta, né, ele jogou apenas acho que 5 partidas nessa última temporada, Clay Thompson nem jogou nessa última temporada, Kevin Durant não está mais no time, Draymond Green teve uma temporada horrorosa, mas eu acredito que ele estivesse se poupando, entre aspas, numa temporada praticamente perdida, Andrew Wiggins, a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que eles vão fazer com a pick número 2 que eles tem no draft, se eles vão escolher alguém, se eles vão trocar essa pick por alguma outra grande estrela, de qualquer forma, se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu escolheria o Los Angeles Lakers, que é um time que já está formado e deve ter praticamente o mesmo time na próxima temporada, mas os Warriors sim, eu acredito que virão bem fortes e é um time que pra mim é um lock, é uma certeza que estarão pelo menos nos playoffs, e acho que vão brigar lá em cima também. Saulão perguntou, se tivesse que apostar, o Suns vai para os playoffs na próxima temporada ou não? Se tivesse que apostar, eu apostaria que não, porque os times... o West tem muitos times muito fortes nesse momento, eu já falei do Lakers e do Warriors, que vai vir forte, Clippers certamente estarão nos playoffs, Nuggets certamente estarão nos playoffs, Rockets estarão nos playoffs, Jazz estarão nos playoffs, aí a gente tem o Blazers, que teve muitas lesões e mesmo assim ficou em oitavo na próxima temporada, o Dallas Mavericks está crescendo, a gente não sabe o que esperar de OKC, Pelicans vem crescendo também, então se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não, mas é um time que foi muito bem na bolha, foi o único time invicto da bolha, 8 vitórias em 8 jogos, e é um time que vem num crescimento, eu acho que eles vão bem melhor que na temporada passada, mas ainda não sei se é essa temporada que eles vão para os playoffs, eu apostaria que não. Você gostaria que o Houston trocasse o Westbrook pelo Lillard? Olha, eu gostaria, a questão é que o Portland Trailblazers não vai querer essa troca. A não ser que o Lillard desse uma de Anthony David e falasse, eu quero ser trocado de qualquer jeito e eu quero ir para a Houston, bom, aí para fazer essa troca funcionar, o Rockets teria que dar o Westbrook, teria que dar, enfim, teria que compensar de alguma forma, teria que incluir, sei lá, o Kov, então não tem como fazer essa troca dar certo, o Rockets não tem nem picks para trocar, então mesmo que quisessem fazer essa troca, eu acho que ela não seria possível. Eu teria que mandar o Lillard e alguém com um salário muito alto em troca do Westbrook, que é algum jogador bom, tipo o Kov, então, e a última pick que o Rockets ainda tem para trocar, enfim. Mas essa troca jamais irá ocorrer, mas eu trocaria se tivesse a oportunidade. Carl C8, quando você vai nos agraciar no NBA 2K modo My GM? Seria tão legal ver você arquitetando trades. Gente, eu não tenho videogame, mas eu prometo que se Xbox, Playstation, quem está me assistindo, deve ter alguém que trabalha e está me assistindo, quiser me dar um videogame e me dar um NBA 2K 21, com certeza eu farei, mas vocês têm que me dar de presente. O que esperar do Philadelphia 76ers para essa temporada? Bom, o meu último vídeo, o meu vídeo anterior, vou deixar o link aqui no card, para quem não viu, é justamente falando sobre o Philadelphia 76ers. Agora que eles têm Daryl Morey na sua comissão técnica, ele vai ser, tipo, presidente de operações de basquete da franquia, ele era o general manager do Rockets, e eu fiz algumas especulações do que pode acontecer com o Philadelphia 76ers. Eu acho que nessa primeira temporada do Daryl Morey, o último vai ser meio que esse que já está montado, né? Porque eles não têm muita flexibilidade, que nem eu expliquei naquele vídeo, se eles fossem trocar alguém, seria tentar se livrar do Al Horford, mas é difícil achar alguém que aceitaria ele nesse momento. E aí o próximo passo seria tentar trocar o Ben Simmons ou o Joel Embiid, que já seria algo muito mais difícil de acontecer. Mas vejam esse o meu último vídeo, eu falo bastante do Sixers. De Ricardo, o que você acha de fazerem um corte a partir da temporada 73-74 quando fazem listas de top 10? Então, quando eles falam 73-74 em diante, normalmente é porque foi a partir da temporada 73-74 que eles começaram a computar roubos de bola e tocos. Antes de 73 eles não computavam, então às vezes em alguma estatística avançada que envolva isso, não tem como comparar os jogadores dessa época anterior, quando não tinham tocos e roubos de bola. Ou o Will Chamberlain se aposentou exatamente ao fim da temporada 72-73, então eles querem fazer, sei lá, um top 10, alguma lista de estatísticas sem os recordes do Will Chamberlain. Normalmente eles pegam 73-74 em diante. Normalmente é por causa de algum desses motivos. Pablo Mantovani, meu parente, ou não. A Zéia Thomas tem condição de voltar a ser importante na liga? Cara, essas alturas eu acho que não, cara. Ele foi muito bem num período de um time específico do Boston Celtics montado em volta dele ofensivamente e ele era muito protegido na parte defensiva também porque ele não é um bom defensor. Depois ele foi pra Cleveland, foi pra Lakers, foi pra Denver, foi pra Wizards, tudo isso ele jogou depois. E em nenhum desses times ele deu muito certo. teve problemas de lesões, eu não acredito que ele vai voltar a ser um jogador de rotação importante na liga mais. Infelizmente, um cara muito divertido de se assistir. O que você acha da escolha do Steven Silas vai ajudar o elenco ou é pra ser enfeite? Steven Silas, pra quem não sabe, é o novo técnico do Rockets. Ele era o auxiliar do Rick Carlisle no Dallas Mavericks e ele era o responsável pela construção da parte ofensiva. e o Dallas Mavericks teve o melhor offensive rating da história da NBA nessa última temporada. Offensive rating é o número de pontos marcados a cada 100 postes de bola. Então ele é um cara que arquitetou o ataque do Dallas Mavericks muito bem e eu acho que o Rockets aposta nisso. Dizem que nas reuniões dele lá com o pessoal, com a cúpula do Houston Rockets, ele mostrou planos que agradaram a todos pra montar esse ataque com o Harding, com o Westbrook, com as peças que o Rockets tem. Então eu acho que pode ser uma boa opção, né? das opções disponíveis no mercado, eu acho que pode ser uma boa opção para o Houston Rockets, pra tentar mudar alguma coisa em relação à temporada passada. Pergunta número 9 do Vickes, ou da Vickes. Acha que o Ibaka renova ou vai sair do Raptors? Cara, o Raptors tem um problema porque eles precisam pagar o Fred Van Vliet, né? E o Ibaka tá valorizado, ele veio possivelmente na melhor temporada dele, ele que é um cara que já não é mais tão novo assim, se não me engano ele teve 16 pontos pro jogo nessa temporada, melhor temporada da carreira dele em pontos. O Raptors tem 30 milhões em alguma coisa comprometidos com o Lowry, 29 milhões com a extensão do Siakam que vai começar agora, eles tem 10 ou 11 milhões com o Norman Powell, vão ter que pagar o Van Vliet, que é o free agent irrestrito, ou seja, eles vão ter que pagar senão alguém vai lá e paga. E aí não sobra muito no cap pro Ibaka, então como ele tá valorizado, talvez ele acabe em outro time que pague ele mais, talvez. Mas ele pode querer ficar no Raptors também, enfim. Pereira Kelton poderia falar a diferença entre agente livre restrito e irrestrito, acabei de falar. O agente irrestrito pode escolher onde ele quiser jogar. O restrito, o time que ele joga pode cobrir a oferta, então sei lá, no caso, se o Van Vliet fosse restrito, vem lá o Knicks e quer pagar 110 milhões por 4 temporadas. O Raptors tem o direito de cobrir essa proposta e continuar com o Van Vliet pagando esses mesmos 110 milhões por 4 temporadas. A grosso modo, essa é a diferença. Pedro Ults, 0-0-6. Jamal Murray merece jogar um All-Star? Sim, foi muito bem. Se consolidou como um grande jogador da NBA, em jogos de 50 pontos, papel importantíssimo nessa chegada do Denver Nuggets nas finais de conferência. Se ele continuar jogando nesse nível, fatalmente ele vai se tornar um All-Star. Um All-Star tem alguns jogadores do West que parecem que meio que estão nas últimas ali no All-Star. O próprio Chris Paul, que voltou a jogar essa temporada. Russell Westbrook parece que está no final da fase All-Star da carreira dele. Enfim, tem a vaga do Brandon Ingram, que eu não sei se ele vai continuar jogando nesse nível para ser um All-Star. Algumas vagas vão ser liberadas. Ao mesmo tempo, tem Stephen Curry de volta, Clay Thompson de volta. Não sei. Mas está com cara que ele vai jogar o próximo All-Star. Eu acho que ele merece. 7777, Baiano. O grego, se não ganhar nenhum título na carreira, será o melhor da história sem título? Cara, temos bons jogadores na história da NBA sem título. Lembrando de Elgin Baylor, 8 derrotas em 8 finais. Além da NBA dos anos 50, 60, até o início de 70. Karl Malone, John Stockton não tem título. E aí a gente tem Alan Iverson, a gente tem Tracy McGrady. Enfim, são vários. Charles Barkley, são vários jogadores que não têm título. Vários jogadores atuais podem acabar sem título. Grandes jogadores, o próprio Chris Paul que eu falei. O James Harden. Enfim, temos alguns jogadores atuais também sem título. Se ele não ganhar com essa carreira, tudo indica que ele vai estar nesse topo. E agora, se ele vai ser o melhor da história da NBA sem título, é difícil eu falar agora. Qual a jogada... Guilherme Mo... Eu não consigo ver o nome aqui. Qual a jogada mais importante da história da NBA, na sua opinião? Cara, já me perguntaram isso. Eu estou inclinado a dizer que é a bola de 3 do Ray Allen no final do jogo 6, das finais de 2013. E a história da NBA seria diferente ali. Se ele tivesse errado aquela bola, o Spurs teria sido campeão novamente. E, enfim, o legado do LeBron em Miami. Imagina apenas um título em quatro anos. A história seria diferente. E foi uma bola importantíssima. Ele dando um passo para trás, arremessando todo errado no último lance. O Heat veio a vencer o jogo 7. Para mim, se não é a mais importante, é uma das mais importantes da história da NBA. Mas tem várias outras. É lógico que é difícil escolher uma só, né? O próprio último arremesso do Jordan lá pelo Chicago Bulls em 98 é um absurdo. Mas a do Ray Allen me marcou mais, talvez, pelo momento, né? Por eu estar assistindo na hora e, enfim. Igor Draws. O que acha sobre o debate LeBron e Jordan? Quem é o GOAT? Eu acho que é o pior debate da história da NBA. Eu odeio falar sobre isso. O único assunto que me interessa menos do que isso é a família Ball e o lavar Ball. Que, para mim, é disparado o assunto que menos me interessa. O segundo é esse debate. Porque é impossível conversar sobre isso. Porque cada pessoa já tem a sua escolha. Ela é incapaz de mudar a opinião, não importa o argumento que seja utilizado. É tipo o debate político de esquerda e direita. A pessoa não vai mudar, então não tem por que ficar discutindo. E os argumentos, a maioria, são ruins. Tipo, sei lá. Ah, mas o LeBron perdeu seis finais. Aí, porra, eu tenho como defender os dois lados. Então, pô, mas tu vai punir o cara por ter chegado em mais finais. Tu vai premiar o Jordan por ter sido eliminado antes, entendeu? Todos os argumentos são refutáveis. Então, não tem por que ter essa discussão. Enfim. Small Ball BR. Um recorde inquebrável sem ser relacionado com Will Chamberlain. Maior número de jogos em uma temporada. Walt Bellamy. 88 jogos em uma temporada. Porque ele foi trocado por um time que tinha seis jogos a menos. Então, ele acabou jogando seis jogos a mais do que o máximo. Dificilmente esse recorde vai ser quebrado. Porque a diferença de calendários não chega a ser seis jogos atualmente. Antigamente ficava. Hoje não fica mais. Esse, possivelmente, é inquebrável. Tem o outro inquebrável, que é o número de faltas técnicas do Rashid Wallace. Que são 44 ou 46. Enfim. E meio que não é nem possível mais ser quebrado. Porque hoje o jogador ia ser suspenso tantas vezes. Para chegar a 44. Ele teria que tomar falta técnica em todos os jogos da NBA. Esse é outro recorde inquebrável. Existem outros, né? Existem outros devido à mudança do estilo de jogo. Os 200 tocos e 200 roubos de bola que o Hakimola João conseguiu na mesma temporada. Isso é impossível. Ninguém mais consegue 200 roubos de bola nessa temporada. E caso venha conseguir, não vai ser um cara capaz de dar 200 tocos na mesma temporada. Também. Esse também nunca vai ser quebrado. Pedrão.rar. Vamos disipá-lo. Raspa o seu cabelo na época que o Rockets for campeão. Cara, se o Rockets for campeão, raspa todos pelos do meu corpo. Não tem problema nenhum. Tudo cresce de novo. Posso raspar a cabeça. Minha cabeça tem um formato engraçado. Ela é meio reta atrás. Aí fica meio que um ovo assim. Mas, pro Rockets ser campeão, falei, raspa até as pernas. Não tem problema nenhum. Girodamba. A Fresma acompanha o canal no YouTube de basquete? Com certeza absoluta não. Inclusive, se eu fizer um vídeo só falando mal dos outros três da banda, eles nunca vão descobrir. Com certeza eles não acompanham. Nash no Nets pode dar certo. Caio Amorim 11. Steve Nash, novo técnico do Brooklyn Nets. Ele tem o Jack Vaughn de assistente, que foi o quem treinou o Nets na bolha. Foi confirmado Mike D'Antoni de assistente, técnico que era do Houston Rockets até essa temporada. E Amaristo D'Amaier. Mike D'Antoni, Amaristo D'Amaier e Steve Nash eram o Phoenix Suns ali do meio dos anos 2000, que criou o Run and Gun, o 7 Seconds or Less. Um ataque super rápido, que foi muito bem. O time do Suns foi muito bem, mas que não conseguiu chegar às finais da NBA. Pode dar certo? Pode, lógico. É um técnico de primeira viagem, mas o staff dele, a equipe dele está bem forte. Faltam só mais duas aqui. Já foram 18. Sextinha. Chris Paul assinando uma Mid-Level Exception. É possível? Não é possível porque ele está sob contrato. Ele tem mais dois anos de contrato. Esse e o próximo, que é Player Option, que ele pode escolher ou não. Possivelmente ele vai, porque o salário é bem alto. Mid-Level Exception é mais uma manobra das regras lá, normalmente usada por times que já estouraram o cap e puderem assinar com um jogador razoável sem infligir as regras. Enfim, tem um milhão de regras. Mas digamos que o Chris Paul fosse um free agent agora. Ele seria um jogador de Mid-Level Exception? Não. Porque o Mid-Level Exception tem um valor X, que é determinado a cada temporada, em torno de 5, 6, 7, 8 milhões. E o Chris Paul é um cara que, se fosse free agent agora, alguém ofereceria 20 milhões por ele. Sei lá, 40 milhões por dois anos. Seria perfeitamente aceitável para o Chris Paul. Então ele não seria um jogador de Mid-Level Exception. São para jogadores piores, entre aspas. Última pergunta. Quanto custa para ver um jogo da NBA? É oferta e demanda, cara. Pode custar de 10 a 5 mil dólares. É isso, cara. O primeiro jogo da NBA que eu fui foi um jogo do New Jersey Nets, ainda na época, lá em East Rutherford, no Wise Otter Center, que era o ginásio deles na época, a arena deles. Eu paguei tipo 10 dólares, 12 dólares. Por quê? Porque o time era horrível. Era o pior time da NBA. O melhor jogador era o Ian Lian e o Brook Lopes no início de carreira. E os ingressos eram muito baratos, porque não tinha... Enfim, a galera não queria assistir muito, né? Eu paguei tipo 10, 11, 12 dólares. Alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, quando eu estava em Orlando, em 2014, eu criei um ingresso mais barato para um jogo do Orlando Magic, que nem era um time tão bom, mas é uma cidade turística. O ingresso mais barato era 80, 90 dólares. Esse ano também, quando eu fui em São Francisco ver a Arena Nova dos Warriors, eu também peguei o ingresso mais barato de todos, foi mais de 100 dólares. Foi 120 dólares, eu acho. Porque a disputa era muito grande. Mesmo o time sendo ruim, era a primeira temporada da Arena Nova, e todo mundo queria assistir. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. O próprio All Star Game que eu estava lá, eu não fui, porque o ingresso mais barato no dia, no site de revenda, o mais barato era 500 dólares. E 500 dólares, com o dólar ali de fevereiro, que estava vezes 5, 2.500. Não foi, né? Mas depende, cara. É oferta e demanda. Depende de como o time está, depende da cidade, depende do mercado, depende de tudo. E essas foram 20 perguntas no primeiro Perguntas do Instagram, volume 1. Farei mais no futuro, fiquem de olho nos meus stories. Então, repetindo, quem não me segue no Instagram do Bunchakalaca, é Bunchakaland. Eu tenho 3.100 e poucos seguidores lá. Dá pra crescer isso. O canal aqui tem 74 mil quase inscritos. Me sigam lá. No futuro farei mais esse tipo de vídeos, que aqui deu 17 minutos. Ficou bem grande o vídeo. Talvez 20 perguntas tenham sido demais. Valeu quem assistiu mais uma vez. Até o próximo vídeo aqui no Bunchakalaca. Até lá. E stop. E stop.